O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pode ter escolhido sua filha como sucessora. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo governo da Coreia do Sul, depois que a imprensa do país fechado chamou a jovem de grande guia, um título reservado aos principais líderes da nação e seus sucessores. Os analistas destacaram que esta foi a primeira vez que Pyongyang apresentou a filha de Kim Jong-un desta maneira. O governo norte-coreano nunca identificou a jovem, mas segundo o Serviço de Inteligência Sul-coreano, o nome dela é Joo-ai. A referência reforça os rumores de que a adolescente, que aparece com frequência ao lado do pai em eventos importantes, seria escolhida para ser a próxima dirigente da Coreia do Norte. A imprensa oficial norte-coreana divulgou as primeiras imagens da jovem em 2022, quando ela acompanhou o pai durante um teste de míssil balístico intercontinental. Desde então, a imprensa estatal a identifica de várias maneiras, incluindo Estrela da Manhã da Coreia e Criança Amada. Se Joo-ai assumir o poder, esta será a terceira sucessão hereditária desde a fundação do país em 1948. Kim Jong-un herdou o poder em 2011, após a morte de seu pai Kim Jong-il, que assumiu o comando do país em 1994, após a morte de seu pai Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte.